Calma que eu morro logo também. Mas não dá pra entrar no meio. Olha o ônibus da buca. Todo mundo apertando o centro. Não é pra fazer bagunça no ônibus, senão o ônibus vai bater. Tem que cantar aquela música lá. Ô motorista, pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer. Que que é isso? Olha lá o que aconteceu. Essa quinta série aí, olha lá. Todo mundo morreu. Meu Deus do céu. Forrozinho agora. O bicho que levou o forró. O forró tá parecendo o He-Man. 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 VUCA BLOCKS. No 1-1 eu não sei jogar nada. Eu nunca entrei nesse jogo. Só siga, meu farinho. Nossa, eu tô seguindo a tia, melhor não. Nossa, eu só... Eita, já escutei o barulho. Ah, eu não peguei. Aqui, aqui, aqui. Oh, minha caixinha. Cara, acho que a gente vai acabar rápido, ó. Porque eles são rápidos, né? Ah, é? Ah, o Blue tá aqui, cuidado. Sai daí, Blue. Ah, a Sofia Gamer. Ah, a Nayeon? Ah, a Nayeon é uma idol. Uma que? Idol. É um integrante de algum grupo de K-pop. Vai ser, Fabinho. Ó, pessoal, se você quiser saber de K-pop, é só o Fabinho, hein? K-pop é legal. Quem mais gosta de K-pop aí? O mundo todo gosta. Só você que não. Agora sim. Siga-me, meus ruínos. Siga-me, meus maus. Vai devagar, que daí eu sigo. Ah, não. Devagar não dá pra ir, né? Não me segue, que eu tô perdido. Porque o Blue tá aqui. Já escutei o Blue aí. Vou entrar dentro da caixinha. Vai pra lá e vai pra cá dez vezes? Ok, eu tenho que ir ao teatro. Coloca a caixa com o B. O que a gente tem que fazer aqui no jogo, Vuka? Tem que encontrar uns bolsas, uns sacolas, né? Está aí do lado. De lado tem uma sacola, footpacks. Tá bailando aí, o gringa. Olha como é o baile aí. Parece o baile do forrozinho. Até pensei que é o forrozinho que sai. Tá aqui, olha. Tá do ladinho dele. Peguei. Tem mais um. Olha o pacote dele. Aqui, aqui. Deixa comigo. Cuidado. Peguei, peguei, peguei. Pegou? Ah, beleza. Peguei, peguei. Fica aqui esperando. Ah, não, Blue. Cuidado, Vuka. Nossa. Ah, o Blue estava em cima de mim? Vixe, o Green está aqui. Está o Green Blue. Eu estou aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Vixe, pegou o Gabriel. Não consegui deixando. Pegou, Gabriel. Como faz o que eu estou deixando? Aí. Ah, deixei ele aqui, ele aqui. Ah, ah, ah. O Gabriel morreu. Vuka Blocks. Vuka, sabe por que a galinha fala pó, 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 pó? Nossa senhora. Ah, eu vou estar bobrando. Por que? Sua cara no Slap Battles. Pó, 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 pó. Ó, Vuka. Vou te pegar. Aqui. Toma a pizzadinha. Você meta com o meu amigo. Ah, isso aí, Vuka. Isso aí, né? Ó, pizzadinha. Está deitado. Nossa senhora. Nossa. Está pegando fogo, bicho. Ih, meu gring, gring, gring. Corre, 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 corre. Ah. Vuka, você sabe por que o elefante não queima mais? Não queima mais? Não queima? Porque ele já é cinza, é isso? Porque ele já é cinza. Ah, acertei. É, aí eu conheci o elefante marronzinho. Eu não sabia que o elefante quando queimava era cinza, não? Achei que era carvão. Eu não sabia que o elefante quando queimava era cinza. Esse Vuka, cara. VUKA BLOX. Ah, ô Vuka. Ó o meu ônibus com a lanterna acesa aqui. Ó. Ó, mamão. Sube, 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 sube. Me leva, me leva. Me leva, me leva. Bora. Vou dentro do ônibus. Vou dentro. Só tem a primeira marcha nesse ônibus. Por isso que ele é devagar. Eu não sei nem pra onde tem que ir. Ih, fogo. O que que eu faço agora? Ah, meu Deus. Nunca vou dentro. Por que? Mamãe, play. Ih, o Kinder foi. Não, o Kinder foi. Eu tô perdido. Vixe, Nayeon foi. Ah, Sofia. Aham. E tá se esperneando aqui ainda. Meu Deus, Sofia. Alguém finaliza ela, por favor. Por que? Nossa. Tá, tá... Ah, não. Nossa, casi. Tá dando dó aqui da Sofia. Tá aí o forrozinho aqui iluminando ela. Vamos, Sofia. A gente vai iluminar teu caminho. Só vai. Venha para a luz. VUCA BLOX. Ó, Fabio. Foi aí a coisinha do Carvalho. Consegui. Ah, cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Coloca aqui, coloca aqui. Cadê, cadê? Aqui, coloca. Ah, que lindo que eu tô. Olha. O que que tem que fazer aqui, gente? Tem que subir, subir, subir. Pera, eu nunca joguei esse um aqui. Aqui, aqui, aqui. Tem que estourar esse balão, Fabinho. Mas cadê? Não tem balão nenhum. Aqui, aqui. Aqui ou em cima? Ah. Agora sim, agora sim. Ai. Pronto. Corre, 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 corre. Uh, uh, uh. Tragamos o equipo. Ah, 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 ah. Meu Deus, o que tem que fazer aqui? Eu tenho que empurrar as carras aí. Empurrem. Nossa, eu trabalho no equipo, tá? Aí, aí. Lascou. O pé escondido aqui. E o chapéu. Eu tô perdido aqui. Ah, foi, fui pego. Ah. Nossa, Fabinho vindo ao final. Fui pego, cara. Não acredito. Nossa. Se é que eu morri, vou sair daqui, né? O que você fica fazendo lá? Ah, daí você fica vendo a gente. Tô aqui lento. Você é no outro. Faz tempo que eu tô aqui. Ó. Ó. Nossa, eu morri no final. Não acredito. Conseguimos. No final, cara. No final, cara. E aí, eu morri no final. E aí, eu morri no final.